E aí galera, bem-vindos a São Paulo paraquedismo, dia 7 de dezembro de 2019, sabadão do céu azul, vamos conhecer aqui mais uma doida, a Luciana está lá, já está equipada e treinada, está amarradona, já treinou, já equipou, e aí Lu, tudo bem? Alguma dúvida? Várias, todas, essa é a principal dúvida, ouço isso quase todo dia, fica tranquila, mas depois a galera descobre e me fala, beleza? Fica tranquila, primeira vez, né? Prazer para o pessoal aí, e aí tudo bem? Beleza galera? Bom, vamos lá, brincadeira vai acontecer a 12 mil pés de altura, vamos cair mais de 200 por hora, preparada, toca aqui, vamos lá galera. E aí 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 Está bonito, está aumentando? Estou aumentando Tentamente proporcional Altura, bem Vamos lá daqui a pouquinho vai piorar um pouco Vai começar a melhorar, tá? Aí o melhor Está bem, está bem? Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Valeu Valeu E aí, doida Curtiu? Curti muito Aí, ó Fui voltando para a casa agora Faz o futuro na direita Puxa para a direita Essa é a segunda Cada vez Vai lá para a esquerda Muito pouco, né? Vamos te ajudar aqui por na direita Levanta o braço Valeu, parabéns, a gente pousa. E aí, como é a gente, como é a preferência? Ah, foi muito bom. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Recomenda? Recomenda, demais. Obrigada. 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 Bem, você também, galera. Obrigada.